Olá seguidores, vocês que acompanham a página Diário de Pentecoste aqui no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Gente, um jovem de apenas 19 anos morreu vítima de afogamento na tarde de domingo aqui no açude Pereira de Miranda, em Pentecoste, na região norte. Segundo informações, Matheus Vitor de Souza Ivo, de apenas 19 anos, estava com a namorada e alguns amigos no local quando resolveu entrar na água para pegar uma bola, momento em que acabou se afogando. As pessoas que estavam no local tentaram ajudar o jovem, mas não conseguiram. Estas imagens, publicadas em grupos de WhatsApp, mostram o desespero da namorada no momento do afogamento. Não vim por lá embaixo, não trouxe para trazer não. Uma guarnição do corpo de bombeiros de Itapipoca foi acionada no final da tarde para fazer o resgate do corpo, mas não foi possível devido a baixa visibilidade. Na manhã desta segunda-feira, uma guarnição de Fortaleza foi acionada e atendeu a ocorrência. O corpo do jovem foi retirado das águas do açude por volta das 7 horas e 50 minutos. O subtenente do corpo de bombeiros, ST Carneiro, deu mais detalhes da operação. Acompanhe. Ao chegar no local, ponhamos informações com a esposa do mesmo, que o mesmo ontem, por volta das 17 horas, foi fazer uma travessia no açude aqui, atrás de uma bola, e veio se afogar. Diante das informações escolhidas, nós montamos a operações de busca e resgate do corpo, o sargento Paulo Roberto mergulhando e o cabo Emanuel guiando mesmo na superfície. Com uma profundidade de 5 metros e 28 minutos de busca, encontramos o corpo do rapaz. É uma operação um pouco difícil, porque a visibilidade embaixo d'água para os mergulhadores de resgate é escura, o mergulhador não consegue ver nada embaixo, vai só o tatiano embaixo d'água. Matheus Vitor é natural do município de Acaraú. O corpo dele foi recolhido e encaminhado ao IML. Nós estamos de plantão e podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui nesta mesma página e neste mesmo canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho